Boa noite telespectadores, estamos de volta com o nosso expoentes do agronegócio. E nesta semana o nosso convidado para lá de especial é Eduardo Schmidt, que vai nos falar um pouquinho da sua vida no campo, de como ele enveredou aí pelos caminhos do agronegócio, vai nos contar um pouquinho da criação de uma raça especial de ovelhas e todas as coisas maravilhosas que isso pode trazer a todos nós, os consumidores, enfim. Então Eduardo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Conta para nós um pouquinho então, como é que começou essa vida no campo, o agronegócio, como é que isso aconteceu na tua vida? A minha ligação com o campo, ela acho que começou quando eu nasci. Não na prática, mas acho que a minha alma já sempre foi do campo. Meu avô tinha fazenda e depois os meus tios, nenhum deles seguiram a carreira de agricultores ou pecuaristas. Houve essa interrupção e eu, um dos poucos da família que partiu para o campo, saindo da cidade para o campo. A minha formação é de... eu sou advogado e tenho negócios imobiliários em São Paulo e essa é a minha base. E o resto é o que eu me lancei para o campo e, no caso, eu iniciei com um projeto de trazer ovelhas leiteiras para o Brasil. Trouxemos uma raça, a raça estifrizia. Foi uma raça que nós fomos selecionar inicialmente no Uruguai, depois na Argentina. Criamos aqui no Brasil a Associação Brasileira de Criadores de Estifrizia. Deixa eu só ler outra boca. É Estifrizia. Estifrizia. É uma raça alemã. É uma raça alemã de 600 anos de seleção para leite na Alemanha e ela é uma raça de tripla aptidão. Leite, carne e lã nessa ordem, obedecendo a essa ordem. Então são ovelhas principalmente leiteiras. Principalmente leiteiras. A parte forte delas é o leite. E de carne, para a gente fazer o teste dela como produtora de carne, nós inscrevemos o ano retrasado alguns cordeiros nossos para participar do campeonato Cordeiro Paulista, onde elas iriam competir com ovelhas iminentemente de carne. E os cordeiros nossos chegaram a ganhar até 500 gramas por dia de carne. Ganho de peso vivo. E o que foi muito bem, porque acabou pegando o décimo lugar, mas num campeonato bastante forte e de ovelhas específicas para carne. Que interessante tudo isso. Eduardo, eu queria te perguntar, o pessoal fala muito em leite de cabra, mas as pessoas não ouvem falar muito de leite de ovelha. Qual é a diferença? Olha, a diferença primeiro é o sabor. Depois o que nós temos no leite de ovelha, que como você disse, não é bem entendido e nem conhecido, é que o leite de ovelha tem o dobro de proteína, o dobro de cálcio, o dobro de sais minerais e o dobro de gordura também, comparado com os demais leites, tanto de cabra como de vaca. Com relação à parte da gordura, embora ele também tenha o dobro de teores de gordura, a gordura dele, desse leite, ele tem glóbulos de gordura muito pequenos, são partículas muito pequenas e de fácil digestão. E o que ocorre, assim, da rejeição ao leite de vaca é exatamente o tamanho do glóbulo de gordura, que fica indigesto para algumas pessoas, ou de difícil digestão mesmo. O mercado deste leite de ovelha, porque a gente praticamente não encontra no comércio normal. Não tem. Não tem, ainda não tem. E todo o leite de ovelha que é produzido é dirigido para a fabricação de queijos especiais. que aí sim ela apresenta todo o potencial, quando transformado em queijo, e realmente no mundo inteiro é considerado o melhor queijo do mundo. Eu... Para os entendidos em queijo, né? Sim. Bom, eu já adoro queijo, né? E por tudo que tu estás dizendo aí, queijo de ovelha é o ideal. Porque, com esse teor de cálcio e de outros nutrientes, eu, como geriatra, já indicaria para todas as minhas pacientes para evitar osteoporose, né? E... É, o teor de cálcio é o dobro. É o dobro. Então, e ainda com uma digestão mais fácil, né? E provavelmente, como disseste aí, um grau de rejeição menor, de intolerância, né? Por parte das pessoas que muitas vezes têm uma intolerância à lactose, está sendo tão frequente. A lactose, ele também tem a lactose. É igual. Então, é até um erro a gente imaginar que o leite de ovelha ou de cabra não tem lactose. Todos eles têm lactose. É, é verdade. Mas seria intolerância, talvez, ao nível de gorduras, enfim, não é? Porque é menos... é mais indigesto, digamos. A intolerância é mais com relação ao índice de gordura. Ao tipo de gordura, né? Na verdade, o glóbulo de gordura da vaca, o leite de vaca, é um glóbulo considerado grande, se for comparado com o de ovelha. E o leite de ovelha é, assim, naturalmente homogenizado. O de vaca precisa ser homogenizado. E de ovelha, não. Ele já é apresentado pela ovelha, já homogenizado. Bem, como a gente pode encontrar esses queijos? Onde? Com que marca? Os queijos, eles são encontrados nas lojas que apresentam os queijos gourmet. São nichos pequenos de mercado. E a maioria, o Brasil importa, o quê? 99,9% dos queijos de ovelha vem de fora. Portugal, Espanha e França. Então, vocês são precursores aí do leite de ovelha, do queijo de ovelha no Brasil. O Brasil, ele está iniciando como um todo nesse setor. E ontem, eu ainda estive com o presidente da Arco, o Paulo Schwab, e ele estava me falando que ele estava muito animado com esse setor da ovinocultura, que é pouquíssimo explorada agora, que está sendo mais com os olhos voltados para ela, e que estão abrindo, o governo está abrindo financiamentos, facilitadores para que venha desenvolver esse setor. E isso é muito importante, como um todo, como o Brasil, como um todo. E é muito importante mesmo, porque ele vai representar, atender um nicho totalmente proveniente de importação. Então, tem um grande espaço aí, não é, para esse mercado no Brasil. Se a gente tivesse 10 mil, 20 mil ovelhas produzindo leite, não atenderia nem 5% do mercado. Bem, nós vamos fazendo um intervalinho, Eduardo, mas depois dos nossos comerciais, eu quero falar um pouquinho contigo sobre leite de ovelha e beleza, né, que com certeza interessa muito aí às mulheres, mas também aos homens, que estão se cuidando cada vez mais. Então, já voltamos com você. Estamos de volta com o nosso expoente do agronegócio, conversando com o Eduardo Schmitz, que é um dos nossos convidados hoje, criador de ovinos, principalmente as ovelhas da raça East Freezer, conforme ele disse antes, que tem tripla aptidão aí, né, o leite, a carne, a lã, de importância nessa sequência aí. Olha, eu gravei muito bem, né, porque o leite, além de produzir um dos melhores queijos do mundo, né, com teor de cálcio que chega a ser o dobro dos leites de vaca e de cabra, né, é de muito fácil digestão. Portanto, também com muito cálcio é indicado, né, para se combater e prevenir, né, a osteoporose, o que nos interessa bastante aí também. Mas, Eduardo, eu sei que este leite pode ser também muito importante para a beleza. Não só a beleza que vem de dentro, pelas suas propriedades saudáveis, mas também na linha, no segmento de cosméticos, né. Vocês estão começando a aplicar isso, a desenvolver, né, estudos, projetos, produtos nesse sentido, né, e eu estou muito curiosa para saber. Então, nesse setor de cosméticos e aplicação do leite de ovelha, no caso, para farmácia e cosméticos, a Europa, ela é pioneira nisso, nessa aplicação. E lá a gente pôde observar que eles fabricam sabonetes artesanais, porque tudo que vem da ovelha acaba sendo artesanal. Não há competição com os grandes laboratórios, com as grandes empresas farmacêuticas. E lá eles fabricam o sabonete com o leite da ovelha. É um sabonete muito rico em nutrientes também, né. O teor de gordura dele é um maravilhoso hidratante para a pele. E essa é uma outra parte interessante de aplicação para o leite de ovelha. que todo mundo deve estar bem atento a isso, porque é como você disse, as pessoas cada dia mais buscando beleza, se cuidar, tanto os homens como as mulheres. Então, é um nicho de mercado bastante interessante para se estudar, se aprofundar e aplicar. O Eduardo está nos dando a dica aí do que vem pela frente, né. Porque a tecnologia aliada à pesquisa de novos produtos está sempre buscando essas novidades, trazendo coisas que possam especialmente retardar o envelhecimento, através de uma aparência mais saudável, uma pele mais saudável, bem hidratada. E os produtos naturais, quando aplicados, eu creio que são os que trazem melhores resultados aí, não é? Olha, promete, né. Não tem aquela química agressiva que os laboratórios impõem às mulheres, né, especialmente às mulheres. Olha, não é à toa que a Cleópatra, não é, se banhava na banheira de leite, né. Não sei se era leite de cabra, de vaca, quem sabe era de ovelha, né. Ou era de ovelha ou era de cabra, de vaca acho que não. Eu não conheci, né, não é do meu tempo, mas me dizem que ela era muito bonita, né. Bom, Eduardo, olha, muito bom conversar contigo aí, saber que és pioneiro, né, nisso. É, de poder falar alguma coisinha sobre essa espécie, né, que está sendo agora vista para a produção de leite. Que é uma qualidade muito grande da ovelha, né, nesse sentido. Começa a despontar aí no Brasil e daqui a pouquinho vem com tudo aí para a nossa alegria, não é? E os que são especiais realmente. Quem prova e acaba se viciando até naquele novo sabor. Vamos combinar o seguinte, me manda um por SEDEX. Com certeza, com certeza. Já enviamos aqui para a Herifor também. É mesmo? Olha aí, a gente vai ter que experimentar agora, fez a maior propaganda. Provavelmente você já deve ter comido também, dentro desse evento aqui. Ah, pois é, né, então, eu deveria até saber, né, para poder apreciar melhor. E quem sabe, né, ter comido um pouquinho mais, não é? Porque a gente teve aí, né, realmente um queijo muito gostoso sendo servido, ó, e eu nem sabia. Obrigada, Eduardo, parabéns e muito sucesso aí, né. Até a próxima, a próxima feira, quem sabe, o próximo encontro aí, não é? Eduardo é marido da Ruth, não é? A Ruth Vilela, que esteve conosco também, convidada especial do nosso expoente do agronegócio. E eles formam aí uma dupla para lá de dinâmica, não é? E eu sei que não é fácil acompanhar a Ruth também, não é, Eduardo? Ela está sempre com um pique. É, muito pique. Muito pique. Mas eu desejo para todos os criadores de ovinos, para todos aqueles que contribuem e pretendem contribuir, como no caso, até no seu caso, que está fazendo agora, que é uma contribuição importantíssima para a ovinocultura leiteira, abrir esse espaço e a gente poder explicar um pouquinho, minimamente, do que possa representar ovinocultura leiteira no Brasil. Ela tem um futuro muito grande. todos aqueles que estão, assim, reticentes e entram ou não entram na atividade, podem entrar, porque o mercado é franco, aberto e promissor. Eu não falaria isso de expor um convite desse sem uma base boa de conhecimento. Incentivando, não é, aqueles que já estão inspirados ou querendo, não é, adentrar aí, num outro segmento, não é? E como é bom ter um incentivo, não é? Não é concorrência e sim uma união. Não existe concorrência nesse setor. Existe colaboração. E eu também tenho que agradecer a Arco, por tudo que tem feito nesse segmento. A Arco está se empenhando nesse setor, buscando recursos do Estado, do governo em geral, para ter um aporte financeiro para apoiar o setor. E com isso desenvolver, não é? Com essa entrevista aqui com o Eduardo, a gente pode realmente comprovar, não é? Como nós já estávamos percebendo com outros entrevistados, que o agronegócio, na verdade, envolve uma grande família. A família do agronegócio, que é muito unida e que colaboram entre si, não é? Muito bacana isso. Parabéns. Mas está bom. Parabéns a todos os criadores e ovinos, em especial. E um agradecimento a vocês também. A gente, a população, agradece também. Obrigada e é um prazer tê-lo conosco.